José Agustino da Silva, atolho e irakne, relaciona a declaração de que o Estado-Maior-General FFDTL, maior-general Leran Antimor, não é mais antes, não é, o que o processo de investigação vai ser privado à marca VH e LJ, não é mais a terra emergência e o aeroporto internacional de Kuala Lobato Dili e a Loron Terça Semana, não é. José Agustino da Silva, nós concorda a declaração maior-general Leran Antimor, não é, o que o processo de investigação vai ser a referência. Pronto, a União Tecnologia nos recomenda, vai bem quando é o acontecimento e a investigação, para estabelecer informações no BMK realístico, justo e credível. Nesse acontecimento seria passado, motor, a Laitama, o aeroporto, a equipe integrada no BMK investiga, a Tamaça, causa o seu voto. Nem, e está colher questões, safety, safety and security, para se a manhã, e a manhã. Quando a manhã, pelo menos tempo, não a manhã. Mas quando a manhã, nem a manhã, não a manhã. Então, a segura-vota. A União Tecnologia nos recomenda, Recomenda, precisa estabelecer equipa independente para investigar, para o resultado não divulgar. Então, se você tiver uma segurança de segurança e segurança, o procedimento de ICAO é um procedimento de informações seguras, o movimento do transporte aéreo é baseada na regra da Organização de Aviação Civil Mundial de ICAO. Recomendações e preocupações públicas. Mas é importante, é ter vontade de fazer solução, solução justa e credível, realística. Então, se suba pontes, pontes não tem que ser credível, informação não é lógica, pronto, mídia social, cidadãos não tem direito, mas informação não tem que ser justa e credível, tem que ser. Então, reconhece que é um problema barato, mas é importante que tenha vontade de fazer solução. Apenas pela região, o aeroporto de handling, o aeroporto mais ou menos, se você aderirá o avião do tipo Falcon, o número resistente do HFJK, o que se está na Austrália, a terá também, ou aeroporto internacional da Lovato, que evacua pacientes com o Covid-19, o酪 citólogo do aeroporto de coletivo. Obrigado.